como classificar os lançamentos das planilhas turin admin tudo bom pessoal esse que é um programinha que tem quatro planilhas caixa previsão de contas a pagar né contas a pagar e e contas a receber aí você vai lançar o programa depois vai poder filtrar por data por dia por nomes né vou mostrar como funciona aqui se você quiser adquirir depois a planilha vou deixar na descrição do vídeo também tá mas a princípio é só mostrar como classificar os lançamentos a nossa planilha se pode vir no caixa você pode ver no contas a pagar aqui e no contas a receber que são você vai lançar linha após linha depois você vai organizar por data por nomes né então por exemplo essa de caixa aqui faz de conta que eu lancei aqui é aqui eu lancei dia 20 dia 20 21 22 está tudo em ordem né se eu quisesse lançar dia 20 é dia 19 vamos pegar 19 do 4 de 18 a data também antiga mas não tem problema não só vou repetir aqui colocar aqui sem reais só pra então aqui marcou que nem 19 do 4 queria que ele ficasse na ordem que ficasse primeiro né daí é só vim aqui clicar aqui no seleciona lançamentos porque é um link que é um link que seleciona toda a planilha cinco mil linhas tá que você vai lançar o ano inteiro depois pode classificar aí vem aqui em aqui em cima na guia dados em cima né aí vem no botãozão classificar aí ele já vai acertar às vezes vai aparecer o nome da coluna data do movimento tipo da conta então até ou tem a coluna ou a letra da coluna a b c d e f aqui apareceu as letras né então eu quero classificar pela coluna a que é da data né então ok tem que fazer assim porque você vai selecionar tudo com aquele hiperlink da ele seleciona toda a planilha a área editável né daí é só fazer esse processo e vai organizar escolher a coluna aqui se eu quisesse classificar pela coluna do nome de cliente para ficar em ordem de nomes eu escolheria a coluna d tá deixa depois eu vou mostrar a coluna a que é a data ok aí ele já organizou pegou o dia 19 e colocou em primeiro ó tá se eu quisesse apagar esse lançamento eu só clico bem no meio da cela seleciona aqui até no final e aperto a tecla delete só que classificou em branco esse espaço né você não exclui linha só vai selecionar e apagar então você vai clicar em selecionar dados eu quero que esse branco saia para baixo que as que tem lançamento sobe então mesmo processo selecionou classificou já tá coluna a linha ok então já jogou as brancas para baixo tá fácil né se eu mudar a data aqui tem planilho de agenda que é bem legal você pode agendar por data e hora tá tá bem fácil é aí se eu quiser se classificar pela coluna de seleciona dados classificar pela coluna de de nomes ele tem joaquim consumidor banco joaquim consumidor então vai aparecer primeiro com o banco depois o consumidor depois joaquim ok classiquei pela coluna d então ele colocou o banco em primeiro a ver se quer tirar um relatório de ordem alfabética também dá pode classificar por tipo de conta então é bem fácil né pode classificar pelas receitas despesas aqui aí lançou se você quiser lançar fora de ordem só depois classificar coluna a data tá e depois ensinei como é que filtra então tem um vídeo ensinando filtrar também se quiser filtrar só o mês tal ele vai mostrar o resumo só esse período ou dia tal ou o nome de um cliente ou fornecedor é bem legal a planilha aí o contas a aqui o seu lançar em ordem vencimentos vai de conta que esse aqui era dia 15 do 4 15 do 4 eu quero organizar para classificar o vencimento aqui nesse processo seleciona lançamentos se vem aqui em classificar quero classificar aqui pela coluna do vencimento que é a coluna a já tá aqui né vencimento emissão fornecedor tá vendo aí ele jogou aqui ó dia 15 do 4 aqui ó tem esses dois lançamentos aqui tá aí o contas apagar se lança da baixa coloca o valor pago aqui quiser adquirir a planilha também você pode tá aí é o mesmo processo quiser apagar algumas linhas ó eu só seleciono só a parte branca parte colorida bloquear tem as fórmulas não selecionei a parte branca eu quero apagar esse lançamento né então eu apaguei deletei clique em delete agora quero classificar por ordem então eu vou clicar aqui de novo em seleciona lançamentos ele selecionou toda a área de trabalho classificar eu vou classificar agora por fornecedor ou por data eu posso escolher aqui né vamos colocar vencimento pronto ele jogou em ordem de vencimento só tem duas em aberto aqui essas duas aqui aí você colocou aqui 660 ó zerou não devo nada ficou tudo pago tá depois quiser filtrar aqui por se desmarca aqui escolhe o fornecedor ele vai mostrar um relatório só daquele fornecedor se tiver mais de uma notinha também vai mostrar o paulo ricardo aqui tem duas só que tá pago as duas né se eu deletar aqui ele volta para apagar ó tá e o contas a receber na planilha seleciona tudo volta ao normal e o contas a receber também a mesma coisa pode ser classificar dados por data por nomes e também pode usar os filtros que é para você filtrar lançamentos tudo que você já lançou aqui pesquisar filtrar imprimir valores resultados que dá o resultado geral e o resultado que você filtra conforme o filtro que você faz nesse é de um cliente fornecedor tá bom pessoal é dúvida pergunta aí adquira essa planilha bem legal para você controlar o financeiro pessoal empresarial Deus abençoe em nome de Jesus tá